Desaplanar. Aqui entendemos saúde mental fora da caixa, uma contravenção aos checklists diagnosticadores com ângulos que fogem dos planos. Eu sou Manuel Vicente, médico-psiquiatra, autodenominado influencer de saúde mental, e junto com a convidada do dia traremos uma visão crítica para explorar pontos cegos daquilo que você acha que já entendeu. A partir de agora, é seguro pensar, falar e desaplanar. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, e tinha que ser especial porque esse é o nosso primeiro episódio. Então eu trouxe aqui uma pessoa, ela é minha amiga, mas além de ser minha amiga, ela é psicóloga, supervisora clínica em análise do comportamento clínica e terapias comportamentais contextuais, doutoranda e docente em curso de pós-graduações e curso de formação e extensão. Ela é conhecida nas redes sociais como arroba psicóloga feminista. Bem-vinda, Ana Clara! Obrigada! Êêêê! Cara, eu fiquei muito feliz de você estar aqui em Cuiabá, porque vamos ter uma oportunidade de ter as conversas que a gente normalmente tem, só que ninguém está ouvindo. E agora as pessoas vão ouvir o que a gente fala. Olha só que coisa incrível! Pessoalmente! Então pessoalmente, depois de muito tempo sem se ver, estamos pessoalmente aqui hoje. E a gente vai poder falar de um assunto, assuntos que a gente gosta. A gente gosta de falar de saúde mental, só que a gente tem visão crítica sobre as coisas, né? Exatamente. Nossa visão foge um pouquinho do que a gente está acostumado a ouvir por aí, mas a gente sempre guarda pra gente. A gente sempre foi muito de ter opinião e não ficar falando, né? Pra não pegar mal, pra não sei o que e tal. Porque o que a gente aprende é difícil do que a gente pensa e acredita. Exatamente. A ideia é desaplanar, né? A ideia é desaplanar. E aí que a gente quer, então, já ir pro nosso tema. Eu já quero trazer o nosso tema, tá? Que é Borderline, um transtorno pra quem? Então a gente vai explorar isso hoje. Eu quero que vocês conheçam esse tema. Pra quem não conhece, transtorno borderline é um ponto espinhoso dentro da saúde mental. É complicado, é complicado de entender, é complicado de explicar. As pessoas acham complicado de tratar e, assim, muito profissional nem gosta de tratar, né? Eles são bem vocais pra poder expressar o incômodo que eles têm de tratar as pessoas. Tem transtorno borderline. Como que você vê isso, né, Clara? Essa visão do borderline na saúde mental, na sua formação, nas conversas que a gente tem de corredor, em WhatsApp, sobre pacientes? A conversa que a gente tem, ela é muito honesta entre a gente. Porém, o que que eu ouço, por exemplo, quando eu estou supervisionando alguém, em psicologia só comum, um profissional supervisiona outro. Ou quando eu pego algum caso novo, ou quando algum caso chega de algum psiquiatra. Vem quase com estigma, é borderline. É tipo algo que, nossa, né? Segura que é bomba. É. Segura que é bomba. Manda pra fulano. É borderline. Toma cuidado, né? Sempre vem carregado do estigma, do é border e, enfim, a pessoa também vem com estigma junto. Ela traz isso até de uma forma um pouco errada na hora de falar, eu tenho borderline. Como se fosse algo que realmente tem. Que ela pegou, né? Ela pegou, ela pegou numa situação, entrou pela janela e agora eu tenho. Possuiu alma. Peguei borderline. É, tem isso. E aí, como esse assunto é complexo, a gente vai se guiar, então, pela nossa bíblia, que a gente reza nela todo dia, que é o DSM. Que é a bíblia da saúde mental. Reza ou despreza? Cada um faz o que quiser com ela, mas a gente usa. Tá lá no meu consultório, é importante, é importante. A gente tem que ter um livro assim. Ainda bem que ele existe. Podia ser outra coisa, mas também... Eu não vou escrever um melhor. É. Tá, não quero trabalho. Mas aí a gente vai trazer, então, vamos conversar, vamos nos guiar, então, pela descrição que o DSM traz desse assunto, né? O DSM, ele é separado em bloquinhos, né? E aí o transtorno borderline fica dentro daquele bloco dos transtornos de personalidade. Porque a definição de personalidade pelo DSM, ela é um padrão mais ou menos constante de como que você funciona durante a vida. Então, é o seu jeito de ser, de lidar com seus pensamentos, de lidar com seus afetos, os traços que definem quem você é. É o que a gente chama de personalidade mesmo no dia a dia, não foge muito do intuitivo para essa percepção. E aí o transtorno borderline, ele tem essa característica de um padrão difuso de instabilidade nos relacionamentos, de instabilidade da própria autoimagem da pessoa, de impulsividade. E aí ele tem três grupos de sintomas. Eu coloquei em três grupos de sintomas para a gente até mirar os nossos alvos de conversa, né? Tem os sintomas de relacionamento. Olha só, tem sintomas, então a gente está falando de um diagnóstico médico, potencialmente, né? Questionável. Mas que um dos critérios, alguns dos critérios são sintomas de relacionamento. Então, é sintoma dessa doença que a pessoa tenha, desse transtorno, vai? Que a pessoa tenha relacionamentos instáveis e intensos caracterizados por idealização e desvaluação. Te amo e te odeio. Te odeio, mas não me deixa, por favor. A pessoa fica nessa alternância, nessa ambivalência geral com quem ela namora, com quem ela pega, com todo mundo. E aí, inclusive com os amigos, qualquer relação. E aí ela fica também com esforços desesperados para evitar abandono. Então, é a pessoa que mesmo estando em um relacionamento tóxico, mesmo estando sendo muito maltratada, quando tem a ameaça do término, ela entra num desamparo e faz tudo para aquele relacionamento, por pior que seja, continuar, né? E aí tem os sintomas de autoimagem, vivência interna. Então, tem esses do relacionamento e tem os sintomas da autoimagem, a vivência interna da pessoa, que é a distorção da própria imagem, é uma instabilidade, uma identidade muito instável da própria pessoa, do que ela gosta, do que ela é, do que ela faz. O sentimento crônico de vazio, que talvez seja um ponto importante, né? É o que todo mundo concorda que acontece no borderline. As ideações paranoides, algumas desconfianças, as dissociações que incomodam muito também. Esses são todos sintomas internos da pessoa. E aí você tem os sintomas, uma outra categoria, sintomas de humor e de impulsividade. Então, a pessoa tem uma impulsividade meio geral. Gasta demais, dirige rápido, usa droga, faz tudo, volta para esse comportamento sempre, tem uma recorrência de gesto, de ameaça de suicídio, se corta, faz aquelas coisas de forma impulsiva. E a instabilidade geral das emoções, está com raiva, explode, está triste, é uma tristeza insuportável. É tudo muito intenso, como se o volume das emoções tivesse muito aumentado. E a raiva intensa, inapropriada. Eu gosto, eu acho esse termo bem provocador, né? Uma raiva intensa, inapropriada. O que seria uma raiva intensa? Para começo de história, o que é uma raiva intensa? É bater em alguém? É matar alguém? É o que exatamente? Ela é um tiro para cima? É, inapropriada. Tem raiva apropriada para qual contexto? Eu não sei. Pois é. Realmente. E o que mais provoca a gente a pensar sobre isso, nessa inapropriada, como que você julga o apropriado de uma raiva, né? Qual que é essa referência? E aí, eu trouxe, eu acho que é um bom início para a nossa conversa, para a nossa análise, né? Então, tudo isso é o que está escrito no DSM. Você pegar o DSM, colocar na internet aí, colocar no Google, vocês vão ler isso que eu acabei de falar. Tem um autor que chama o Theodore Millon, que ele é um grande estudioso de personalidade. E aí, ele fala muito sobre como que transtorno de personalidade não é uma doença. Não existe a pessoa aqui, não existe eu aqui. Oi, sou o Manuel. E essa é a minha personalidade aqui do meu lado, flutuando aqui da minha frente. Não é isso. Ela é parte de mim. Ela é a minha constituição. Então, a personalidade, ela faz parte da própria matriz da pessoa, de quem você é, da sua identidade, né? Então, não tem como separar. E a gente não vai tratar transtorno de identidade na mesmo patamar que a gente trata transtorno bipolar. Que é uma doença que a pessoa pega, que mexe com o metabolismo, com a célula, com toda... Num nível muito fisiológico mesmo. Transtorno de personalidade é como a gente se estrutura enquanto pessoa, psique, mente, né? E aí, eu quero já te trazer, Ana, para como que você entende, como que você vê esse conceito de transtorno de personalidade, borderline, essa coisa do ter borderline, ser borderline. Eu vejo alguns problemas quando a gente usa o termo personalidade. Porque a impressão que a gente tem da psicologia é que quando se usa o termo personalidade é que ela não muda. E aí, talvez isso seja algo que os psiquiatras e os psicólogos tenham muita dificuldade em pensar em atender esses casos. Eu acho que é um dos problemas. Um outro problema é quando a gente coloca, isso está no cluster bem inteirinho, eu acho, padrão difuso. O que é um padrão difuso? O que é difuso? Não dá para saber. E quando a gente coloca relacionamento como critério para dizer que alguém está doente ou não, o relacionamento depende de uma segunda ou uma terceira pessoa. Então, tem que ter o julgamento de uma segunda ou uma terceira pessoa para dizer que aquilo que eu faço é inapropriado. Então, a gente tem vários problemas relacionados a isso. E aí, um terceiro problema também, e eu vou puxar um pouco para o meu lado como analista do comportamento. A autoimagem é construída com base no outro. A gente aprende sobre a gente ouvindo o outro. E aí, se esse outro está dizendo coisas da gente, a gente vai começar a se ver daquele jeito, inclusive a verbalizar que a gente é daquele jeito. Ah, eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa geniosa. O psiquiatra me falou que eu sou border. Dois psiquiatras me falaram que eu sou border. E isso começa a se repetir. E a pessoa, ela começa realmente a agir daquela forma. Porque foi caracterizado para ela que ela é aquilo. Então, tem vários problemas. Eu acho bem complicado colocar a personalidade, independente de qual seja, no mesmo patamar, por exemplo, de uma neurotipia. Ou de um transtorno bipolar, que é um transtorno claramente psiquiátrico. Coisas assim. Porque a gente acaba não tratando adequadamente. Eu acho que nisso a gente concorda, né? A gente sempre concorda, eu acho. Sim, não, e aí você fica com a... O diagnóstico da personalidade, ele acaba virando uma profecia autocomprida. Porque você assume que a pessoa nunca mudará, você explica para ela que você vai ser sempre assim. Então, você tem essa pessoa que detém o conhecimento, que detém o poder do conhecimento, do entendimento, o psicólogo, o psiquiatra. Aí ele pega a pessoa e fala assim, então, esse é seu jeito de ser. E você tem um jeito de ser sofredor. Problemático. Problemático, você vai sofrer, você é assim, essa é a sua personalidade. Toda a culpa é sua, inclusive. Que nem a cor dos seus olhos, nunca vai mudar. E aí essa autoimagem, a autoimagem tem essa coisa, né? Autoimagem é como se você gerasse ela de dentro do seu coração. E ela não fosse construída a partir da sua relação com outras pessoas, né? Tem um ponto interessante nessa questão do cluster B, né? Você falou cluster B, que é onde está o transtorno borderline. No cluster B, a gente tem outros dois, né? Que é o histriônico e o antissocial. Então tem antissocial, histriônico e borderline. E o B é B por causa de BED. Você sabia disso? Aham. B é BED. É assim que a gente fala na psiquiatria. Tipo, B de BED. Então eles são os piores. São os BEDs. É B... É assim que é definido em livros. É em livros. É o SED, BED e MED. SED são os dependentes, os obsessivos compulsivos que sofrem. São sofredores, SEDs. Os BEDs são os que dão problemas, que são maus. Borderline, histriônico, que são as histéricas. Os antissociais, que estão mais próximos da... Narcisismo não entra aí também? Eu não tenho certeza. Eu acho que pode ser que o narcisismo esteja aí dentro desse conceito do antissocial. Eu acho que ele pode estar mesmo. É porque essa é uma classificação utilizada para poder explicar para as pessoas. Tipo, ah, a gente classifica assim. Tem BED, SED e MED. E aí o MED são os esquizóides, esquizótipos, que são mais fora da socialização. Então você tem BED, SED e MED. Talvez entre o narcisista, deve entrar aí no BED. Muito chapeleiro louco da Alice. É, é. É muito chapeleiro louco. Só que aí você tem essa divisão que ainda é mais reforçadora dessa coisa do borderline. Ser BED, ser problemático, dar trabalho e ser essa pessoa. Então, é muito difícil de você querer separar personalidade de caráter. Porque você chega num ponto em que você pega a personalidade e você passa a falar que a pessoa é assim por um valor dela. Pela índole. Na verdade, o conceito de personalidade veio para tentar separar um pouco o julgamento de índole. Mas hoje em dia é tratado dentro da mesma alçada, com o mesmo olhar. Eu nem conseguiria separar uma coisa de outra. Eu acho tudo muito... Eu acho que são termos, como eu sempre falo, pouco operacionais. A gente não consegue dizer o que é o que e uma coisa esbarra na outra. O que seria índole, tipo, uma intenção. Mas a intenção vem da onde? Da minha personalidade. Eu acho que no final das contas a gente fica entrando e nadando no mesmo lugar, sabe? É uma tentativa de tornar a política ou separada da visão pessoal essa questão, sabe? Mas eu acho que é bem difícil de falar que conseguiram. Não acho que conseguiram, né? E aí... Aí tem um ponto, né? Que nessa questão de sintomas de relacionamento. Eu acho que esse é um tópico que a gente tem que trazer. Que você já falou de como que é inadequado a gente ter um relacionamento... A forma como a pessoa se comporta no relacionamento sendo o critério de uma doença. Eu penso que é muito claro que, assim, você tem uma doença, ela vai acontecer com você dentro de uma sala sozinha. Se a pessoa tem bipolaridade, ela vai ficar agitada ou vai ficar deprimida sozinha. Se ela é esquizofrênica, ela vai ouvir voz ou delirar sozinha. Se para você fechar esse critério, você tem que interagir com outro, Isso não poderia ser considerado um diagnóstico médico. Isso não é para ser considerado um diagnóstico médico. É um diagnóstico social, um diagnóstico dinâmico, né? Eu acho que até é algo para a gente pensar o que é aceitado socialmente e o que não é. Eu acho que está mais nesse critério. E aí até quem vai fazer o diagnóstico acaba entrando nesse lugar. De o que é aceitado socialmente nessa cultura e o que não é. Então, entra muito aquele conceito da transferência, né? Como que o paciente se sente em relação ao profissional e como que o profissional se sente em relação ao paciente. Então, a gente usa meio que como se essa nossa intuição fosse um sensor aranha da pessoa. Tipo, ah, eu tenho essa coisa quando atendo borderline. Isso realmente, realmente, isso é algo que é ensinado como uma referência para você diagnosticar a personalidade. Leve em conta o que você sente quando você atende um paciente borderline, uma paciente histriônica. Você leve isso em conta porque isso é um dado para você detectar. E aí você sentir que tem uma coisa de borderline ali é uma linguagem meio... É. Bem sensor aranha mesmo, porque não tem nenhuma lógica. Nenhuma. E é aquilo que a gente estava falando, é um padrão difuso. Ele tem que ter um consenso entre psiquiatras. E eu já te deixo já sob controle de determinado estímulo. Se a pessoa fizer tal coisa, provavelmente ela é border. Então, já me deixa já numa coisa antecipada. Se eu ver algo naquela pessoa que minimamente indica aquilo que foi me ensinado... Eu vou detectar aquilo como border. E o problema é que eu começo a tratar aquela pessoa como border. E aí eu paro de realmente olhar para a pessoa. Eu começo a ver um border na minha frente. Isso é o que eu mais vejo de problemático também. Isso tem até um termo que a gente... Na medicina, de forma geral, tem isso. Que é uma ancoragem de diagnóstico. Você pega uma referência, tipo... Idosinho com falta de memória. Alzheimer. Aí você já ancora naquilo e você para de pensar nas outras possibilidades. Então, pessoa se cortou. Automutilação. Coisa de border. Aí caiu no border, tá ferrada. Porque você acabou de dizer, você deu um diagnóstico, que ele é condenatório se você parar para usar a lógica dele próprio. É um padrão difuso, permanente, da personalidade. Então, na hora que a pessoa se cortou, porque ela teve uma crise de ansiedade dissociativa, um pensamento de suicídio, uma coisa... Qualquer coisa. Sofrimento e se cortou. Os profissionais já vão associar isso com border. E a partir do momento, virou border, você entra dentro de um tubo pneumático, um labirinto do borderline, que ninguém ia mais te tratar direito. E aí você para de ter direito a ter outras coisas. Você... É. Tudo que você fizer, tudo que você tiver... Border. É pelo border... É border. É o seu border que tá causando. O seu border interno. E é isso. Porque pra gente que é analista do comportamento, o ser border... Eu não faço algo porque eu sou border. É o próprio border que faz. Se desregular emocionalmente, eu não me desregulo porque eu sou border. Eu me desregulo porque faz parte da personalidade. Uma coisa não tem relação causal. E aí isso não é separado também. Fica parecendo que, ai, algo me possuiu lá do céu. Foi parra, virei border agora. E aí a partir disso, eu vou me desregular emocionalmente. Eu só vou responder a emoção justamente porque essa coisa me pegou chamada border. Acabou. É. É muito absurdo. Pois é, pois é. Não tem muito sentido. Não. E aí... Não tem muito sentido. E aí você tem a parte que é esse segundo grupo de diagnósticos, que são as desregulações de autoimagem e do humor. Que eu acho que você tem uma boa contribuição para trazer. Porque eu aprendi com você, inclusive. Eu aprendi entendendo a questão da análise do comportamento. De como que a nossa própria regulação do humor é algo aprendido na infância. Você vai aprendendo o que é tristeza. Tristeza é isso. O que a gente faz quando está triste? O que é adequado fazer quando está triste? O que é adequado fazer quando está com raiva? Então eu queria que você explicasse um pouco disso. A gente sempre fala sobre responder ao contexto. Agir de acordo com o contexto. Quando a gente fala de alguém que é border, essa pessoa provavelmente que dá esse diagnóstico, ela provavelmente não responde ao contexto. Ela está respondendo a emoção. Por exemplo, suponha, hipoteticamente, bati o carro. Alguém bateu no meu carro. E eu sinto raiva. O que eu faço com essa raiva pode ser que me defina como border ou não. Eu vou descer do carro e vou olhar moça, o que aconteceu? Ok, não border. Mas se eu chegar gritando, não vou xingar? Não, não, não. O que aconteceu? E querer bater em alguém? Facilmente você está achada como border. É uma pessoa que de alguma forma ela desregulou. Então, a gente aprende como se comportar de acordo com as nossas emoções muito lá desde criança. Porque a gente aprende a nomear o que a gente sente, aonde a gente sente. Principalmente com nossos pais ou responsáveis. Isso vai acontecer. Se a gente tem uma dor, a gente mostra onde a gente está com dor. Por exemplo, no abdômen. Alguém vai te dizer, olha, você está com dor de barriga. Nomeou isso para você. Ou você está no cantinho e algo aconteceu com o olhinho mais baixo. O que aconteceu? Ah, o fulaninho não quis ser meu amigo. Então, isso é tristeza. E aí a pessoa aprende a se expressar. Estou triste. Mas se alguém chegar para ela e diz, é coisa de besteira. Você não pode ficar triste por causa disso. Aí inicia o que a gente chama de processo de invalidação emocional. É como se eu dissesse que aquela pessoa não pode sentir aquilo. Que é errado sentir aquilo. Ou que é inválido. É simplesmente dizer que o que eu sinto não faz sentido. E aí a pessoa cada vez tem que fazer mais para ser ouvida. E aí não adianta só ficar quietinha e se expressar emocionalmente. Talvez a pessoa tenha que fazer algo a mais. Que aí a gente vai chamando de... Eu brinco que a gente cria borders. Não é algo que possui a pessoa. Realmente a gente vai... A gente tem uma sociedade que ela cria. Mulheres para enfrentar borders. Você vai induzindo as crianças. Você vai induzindo as crianças através de padrões de ensino. De como que você lida com uma criança. De como que você lida com o humor de uma criança. Como que você lida com os sentimentos de uma criança. É o que vai determinar a forma como essas crianças, como uma nova geração, vai se autorregular. Como ela vai nomear os sentimentos. Como ela vai viver os sentimentos. Então raiva, você vai ensinar para a criança como que é. Então, esse é um conceito importante de perceber como que o borderline é fruto de um processo. Ele é consequência de alguma coisa. Ele é consequência de algo. Quem que fez essa coisa? Que coisas foram essas? Que problemas foram esses? Que ensinamentos foram esses? Que episódios foram esses? Que ensinaram a pessoa a se regular de uma forma tão desfuncional, muitas vezes, ou que gera sofrimento, né? E a depender, como a gente já vinha conversando, do sexo da pessoa, a forma como ela vai ser expressada, a raiva, ela vai ser reforçada ou não. Meninos que demonstram raiva. Tem uma questão bem base de biologia, realmente, que é bem pouca. De uma tendência maior a ser um pouco mais agressivo, mas é muito pouco mesmo. Não é o suficiente para poder dizer que é isso que causa uma maior agressividade em meninos e homens. mas como socialmente a gente espera que homens agem de uma forma mais agressiva e com raiva, isso é reforçado. Agora, mulheres, quando elas agem de forma mais raivosa, elas são muito punidas. Então, tem essa questão também de gênero, a forma como é ensinado. E aí, eu até tinha pegado esse trechinho para você que eu quero ler. Antes, eu posso só contar uma história, Ana? Desculpa. Conta. É porque isso me trouxe uma coisa que eu não estava nem pensando em falar, mas você falou de um jeito que eu tenho que contar. Hoje, eu fiz um pouco de vergonha, mas já houve um tempo que eu senti orgulho. Eu era criança, eu era criança, estava lá num clube, aqui na cidade, em Cuiabá, estava num clube, criança, e aí o clube instalou aquelas máquinas de Coca-Cola e já era cheia de abelha. E eu fiquei revoltado com aquelas abelhas. Eu falei, gente, essa abelha vai picar alguém, vocês não deviam deixar isso. Na minha cabeça, teve esse diálogo, eu não falei para ninguém, mas teve. Teve essa minha revolta, olha essas abelhas, olha essas abelhas, eu tinha medo de abelha. Na máquina. Na máquina. E aí, um dia, eu estava no parquinho e uma abelha me picou. E aí, eu entendi. Eles colocaram a máquina, sabendo que tinha abelha, eu estava no parquinho, a abelha me picou, a culpa é deles, a culpa é do bar. E aí, eu fui lá e virei todas as mesas do bar, gritando com raiva, com ódio, sendo, me colocando na postura de um cliente insatisfeito. Não era uma criança no PT, era um cliente insatisfeito que eu estava demonstrando minha revolta. E eu derrubei tudo e ninguém fez nada. E isso foi contado durante anos dentro da minha família, como assim, olha só aquele dia que ele arrasou, olha o dia que ele mandou bem pra caramba. Ele quebrou o bar inteiro, virou a mesa de plástico, não quebrei nada, tá? Mas aconteceu esse episódio. Então, para mim, fica tipo essa coisa do arquétipo do dia que eu dei um barraco, mas não foi um barraco. Não é visto como um PT, foi visto como uma imposição da minha personalidade forte. Homem. Homem. Eu mandando ver ali no domínio da coisa, não deixando nada barato, entendeu? Não deixei barato a abelha que me picou. E aí que... Nem o bar. Eu voltei lá depois, as pessoas me perdoaram. Foi tranquilo, assim, não teve uma... Não teve problema. Não teve um reforçador negativo, não teve uma coisa, não teve uma lição, olha, não pode... Não, foi assim, é... que a gente resolve quando as pessoas compram abelhas para picar a gente. É engraçado, porque vendo esse modelo, enfim, em função de uma série de questões da minha vida, eu tentei ser o macho. Eu tentei ser a pessoa que brigava e resolvia na porrada as coisas. Eu tenho histórias até 12 anos de muitas brigas, e aí tem uma que é muito doida, que foi a última vez que eu briguei de porrada. E eu era considerada uma pessoa geniosa, difícil. É signo, né? É signo, escorpião, tá? É difícil. E aí eu cheguei em casa toda de peito estufado, porque é assim que o homem chega. E disse assim, tive uma briga, bati na guria. Ganhei. Já resolvi, não preciso ir na escola resolver. Assim, orgulhosa, porque... Você ganhou a briga afinal de contas. E ninguém ia ser chamado na escola, ninguém ia perder o tempo. Ela, você mostrou pra ela. Obviamente que eu fico unida por causa disso. Isso não é comportamento de menina. Pois é, cara. Que exemplos fenomenais, né? Porque todo homem, toda mulher, tem esses momentos chaves de crescimento que... Como a sua raiva se mostrou, né? E aí, na vida adulta, eu tive também um outro episódio que eu diminuí, gente, assim, pra quem estiver ouvindo, eu não sou mais essa pessoa tão briguenta, hoje eu já consigo me regular melhor, né? Não sou border. Antes, né? Que alguém fala lá, uma border, tal. Não à toa, ele trouxe ela. Já deixei de ser. Já deixei. Brincadeira. Isso aqui é um testemunho. Me libertei. Testemunho dos ex-borders. Testemunho. Na vida adulta, eu tive uma briga. E aí, eu fui... Não, eu não estava errada nessa discussão, só que eu fui colocada como errada porque eu não fui doce. A outra pessoa foi muito doce. Isso foi colocado pra mim. E isso me deixou amargurada por muito tempo. porque na análise do comportamento a gente utiliza esse termo. A topografia, a forma de se comportar da pessoa, era doce. A minha nunca foi. Só que como ela é mulher e ela foi doce, ela foi ouvida. Eu, do meu jeito, não fui. E isso foi extremamente invalidante pra mim ao ponto de não querer, inclusive, manter mais relacionamento com algumas pessoas. Porque eu realmente me questionei. as pessoas não viram o que aconteceu? E realmente isso não foi observado. Fui observado muito o que é esperado de padrão feminino. E eu continuo não atingindo esse ideal com muito orgulho. Sim. Você não é a princesinha da Disney. Não. Você não é a bailarina. Não. Não. E aí, o que eu tinha colocado que eu queria ler, o quanto que diagnóstico psiquiátrico pode ser um grande problema, isso está num texto de análise do comportamento, da Ruiz, Ruiz é uma autora. A primeira autora feminista em análise do comportamento, ela faleceu, acho que tem dois anos. E esse é um dos textos dela, acho que de 98, em que ela cita um autor lá do século XIX, Samuel Cartwright. Ele estudou, ele escreveu um transtorno denominado drapetomania. Eu fiquei chocada, gente, quando eu vi isso aqui. Então, fiquem chocados comigo. Em que o principal sintoma era a incontrolável tendência de fugir da escravidão. Isso é no transtorno. E aí, a gente se questiona no que a gente tem hoje. Será que a gente está fugindo tanto assim disso? Né? Porque, às vezes, eu vejo as mulheres border, porque a maioria dos diagnósticos de mulheres são border mesmo, e como mulheres que estão revoltadas com o sistema. Muitas vezes, é isso que eu estou vendo. Então, não sei. Pois é. Deixa eu até reler aqui. Qual que é o nome? Drapetomania. o principal sintoma era a vontade incontrolável. Incontrolável. Inadequada. Inadequada. Inapropriada. Uma vontade inapropriada, intensa, desregulada, difusa. Talvez difusa, né? Eu acho que difusa. Um padrão difuso. A gente podia colocar assim, né? Se eu fosse ajudar. Um padrão difuso, incontrolável, inadequado, de vontade de não ser escravo. Exatamente. Pronto. Nossa. E aí, você tem... Isso é muito, cara... Eu fiquei chocado. Eu não tinha essa informação também. Eu só soube quando você mostrou. Mas ela exemplifica. A gente não pode perder essa referência, essa clareza de entender que os diagnósticos da psiquiatria, sobretudo, na verdade, os diagnósticos da medicina de forma geral. Eles não... Diversas situações. Eles não são conceitos absolutos. Eles são conceitos construídos. Então, por exemplo, fora da medicina, fora da psiquiatria. Alopecia androgênica senil. Eu tenho essa doença. Eu tenho uma doença. Eu tenho um SID. Eu tenho um tratamento. para alopecia androgênica senil, que é ficar careca. Que é perder cabelo. Se eu perco o cabelo... Não precisa nem ficar careca. Se eu perder cabelo por causa da testosterona, isso vai chamar alopecia androgênica senil. Que é uma coisa que minha família tem. Então, é um traço característico, uma feição dos homens da minha família de ter entradas. Eles são assim. E aí, a gente dá um nome de uma doença para isso na hora em que você cria um remédio que trata isso. Então, na hora que eu consigo reverter a alopecia androgênica senil, a hora que eu consigo reverter entradas, ela vai chamar alopecia androgênica senil. Antes era só a entrada. Antes era só a careca. Ali o careca está andando. Ali o senhor com a alopecia androgênica senil. Então, ele ganhou um SID de boa. Ele estava nem pedindo. Ele estava quieto no canto dele. Ele estava lustrado, brilhando no sol e ele ganhou um SID na careca dele sem ele saber. E eu também ganhei um SID nas minhas entradas e eu fiz transplante. Olha só o que eu estou dizendo. E aí, e aí que se você, por exemplo, eu já falei isso para uma dermatologista amiga minha. Que eu falei que se vocês inventarem um remédio que não deixa os cabelos ficarem branco, ter cabelo branco vai ser uma doença. Ter cabelo branco vai ser acromasia capilar senil. Já está virando. Porque é estresse. Você precisa... É que não sabe o motivo. Agora é estresse. Pois é. Na hora em que você tiver o tratamento para esse cabelo, na hora em que você tiver uma pílula que você toma e ele volta a sua corzinha bonitinha, isso vai ser altamente divulgado. Provavelmente vai aparecer no Fantástico, vai ter na Rede Globo, vai ter tudo uma história para a gente fazer um awareness. Vai ter o setembro... Não vai ser mais setembro amarelo, vai ser setembro do cabelo preto. Vai ser setembro calvície. Voltem, voltem a ter seus cabelos pretos. É para retornar o cabelo preto. Agora é retornar o cabelo. A calvície já tem. Inclusive, eu sou um grande defensor do tratamento da calvície, da lopecia androgênica, senil. Respeitem, por favor. Mas, acho que assim, só uma dúvida. senil, por que senil? Porque acontece conforme você vai ficando mais velho. Ah, entendi. Aí tem que cuidar, né? Mais velho no meu caso com 22. É tipo botox preventivo, tipo isso. É tipo um botox preventivo, só que é uma coisa preventiva, tá? Entendi. Tratem. Tratem a lopecia androgênica e senil. Não deixem espalhar, tá? Isso é uma epidemia silenciosa. E aí, nessa questão... Então assim, tem essa parte da invalidação. A invalidação é esse conceito de você pegar uma criança e você fala, você não tá sentindo isso. Ela tá sentindo... Você fala pra ela, ela não tá. A criança, ela entende, pelo que eu entendi, né? Tudo como se fosse uma ordem hipnótica, né? Ela acredita como se fosse uma hipnose eterna. É uma regra. Tudo que todo mundo fala, ela acredita que é realidade, que é objetivo aquilo. Então quando fala, você não tá sentindo isso... Ou você tá exagerando. Ou você tá... Ela acredita, ela não consegue contrapor. Não, eu não estou exagerando. Você que não tá me ouvindo. Ela vai... É... Então assim que é exagero. Ai, olha como que eu sou exagerada mesmo, né? E aí tem um fenômeno que eu acho que é interessante você explicar. Talvez a gente construa junto aqui, porque ele é complexo. Que é a parte da dissociação, né? A dissociação, pra mim, é um dos maiores... É um dos maiores... É um dos conceitos mais difíceis de explicar da saúde mental, da psiquiatria, de explicar de forma clara. Porque eu acho que você tem que dar exemplos de dissociações que todo mundo tem pra cada um poder entender. Porque você tem... as dissociações elas começam em separações, né? Entre o que você tá sentindo, entre o que tá acontecendo agora. Como que é a análise do comportamento? Como que você entende, estrutura a identificação de dissociação? A gente, na realidade, usa um outro termo pra pensar sobre isso. Dentro da terapia de aceitação e compromisso, que é uma terapia contextual, comportamental, a gente utiliza o termo fusionamento. É quando a pessoa se torna a própria emoção ou o próprio pensamento. Por exemplo, a gente vai entender isso também até um pouco como dissociação. Porque fazer essa leitura do que eu não sou a raiva que eu estou sentindo, isso é importante. Então, eu acho que a gente entende isso de formas um pouquinho diferentes. Mas a gente entende que se fusionar é um problema. Por exemplo, eu sinto raiva. E aí, isso é transformado em eu sou uma pessoa raivosa. Eu deixo de sentir pra ser. Isso é um grande problema pra gente. Porque eu não sinto raiva o tempo todo. Ou, por exemplo, eu sou agressiva. Eu não agrido alguém o tempo todo. Eu tenho momentos em que eu faço isso. E aí, o que eu acabo vendo muito em transtorno border, principalmente, que é o que mais tem chegado pra gente, tirando que também chegam umas coisas bem esquisitas, assim, né? Que mais tem cara de outros transtornos de personalidade do que de border. com esse nome, né? Mas tudo bem. Chega sempre como border. A pessoa se auto-lesionou, Se ela for difícil, é border. Se ela foi difícil um pouquinho. Se ela lutou contra o sistema. For mulher, é border. Não pode. Mais ou menos assim que eu defino. E, voltando, né? Muito bom, muito bom. Ela se dissocia daquilo. É como se o borderline dela fizesse algo. Então... Toma o controle. Aham. O border tomou conta. Possui ela. O border tomou conta e fez aquilo, né? Isso. É uma coisa que eu percebo, assim, que é essas... A gente entender crises... Crises? Crises de raiva, crise de ansiedade, como sendo algo que... É dissociado. Que chegou de fora, né? Não é... Eu... Quebrei com raiva. Foi acontecendo. Eu quebrei as coisas, eu fiz isso. Não, eu tive uma crise, eu saí de mim e... É, eu saí de mim. Eu saí de mim, né? O dissociado... A dissociação, ela sai de si, né? Você tem a dissociação... Você tem algumas formas, né? Da dissociação que é de apagar memória, né? Uma amnésia dissociativa. Você tem essas... Que, no fim das contas, são todas formas de sair de si. Pra gente, a gente vai entender como uma forma de não lidar com a dor. Ou uma... Por isso que eu tava falando da arte. Como uma esquiva experiencial. Eu me esquivo da experiência da dor. E eu posso dissociar. Eu posso não estar presente conscientemente naquele lugar. Quando aquela dor, ela é muito intensa. Isso realmente acontece. Aí, quando a gente conversa com as pessoas, elas falam... Eu não me lembro do que aconteceu. É muito comum isso, né? A gente ouve muito isso. E com border também não é diferente. É com muita gente que isso acontece. Só que... Tem lacunas de memória, né? Ela esquece a biografia. Ela tem lacunas de memória, de eventos importantes, lacunas da infância, né? A lacuna da infância... Não lembrar da infância é um grande indicador que a infância foi... Complicada. Né? Foi tensa. Foi estressante. A ponto que você teve que esquecer. E assim, pensando desde a infância, uma pessoa, por exemplo, que sofreu um abuso sexual, que infelizmente não é incomum, é bem possível que ela tenha dissociado. Isso acontece muito. Que tenha lacunas naquela memória daquele acontecimento. E aí, suponha que ela foi invalidada, ela foi contar pra alguém e a pessoa, enfim, não se importou, ou disse que ela tava exagerando, que nem era aquilo. Que é comum também criança ouvir, mulher ouvir. E em função disso, a gente vai construindo uma personalidade, né? Entre aspas, de uma pessoa que ela acaba demonstrando que sente de uma forma, talvez, border demais, com raiva intensa demais, que aí entra no outro conceito que eu utilizei, que é de fusionamento. E aí volta pra dissociação. Que aí ela se fusiona, que ela se torna a pessoa raivosa, ela bate, enfim, ela é aquilo. E ao mesmo tempo, ela também aprende que ela não pode ser aquilo, porque aquilo é feio. E ela tem que dissociar. Foi o meu border que fez aquilo. Mas essa dissociação, acho que nos meus conceitos, ela pode acontecer de duas formas. Não é de duas formas, de dois entendimentos. Uma lá, realmente, de não estar presente conscientemente, quando um evento traumático acontece. Isso pode, de fato, acontecer. Ou mais tarde, quando ela começa realmente a entender que ela é algo separado daquilo que ela faz. Ela cria, ela cria, e ela é ensinada pelos nossas teorias a se separar. A distorcer a própria imagem dela. Ela começa a distorcer, mas é aquela coisa do observador que também intervém. A gente não observa de forma neutra. Não. A gente, na hora que a gente observa, classifica, dá um nome, entende, fala pra pessoa o que ela tem, você já tá fazendo uma intervenção nela. Exatamente. Você tá fazendo uma intervenção. Então, o diagnóstico de borderline é uma intervenção. Aham. E pelo visto... Poderosa. Poderosa. Você dar o diagnóstico é como se você estivesse fazendo alguma coisa já dentro da pessoa, já tá agindo dentro dela. E, aparentemente, é algo que não ajuda. É algo que não traz pra ela uma melhora. Talvez, inclusive, ajude na cronificação de alguns comportamentos porque passa a se fundir o diagnóstico, o conceito com a própria identidade dela e aí eu sou o borderline, o borderline sou eu, eu sou o borderline, esse é meu CID. Aí você passa a ter a legitimação e aí vem uma outra parte, né? Você passa a ter a legitimação do sofrimento dela a partir do CID e do diagnóstico. Então, ele passa a ter uma função. Eu preciso ser borderline porque em sendo borderline, eu recebo... Tá ok. É. Tudo que eu faço. Ah, então eu sou borderline... Ah, agora tudo faz sentido? E a partir daí, o borderline precisa continuar existindo se não perde todo o sentido. A minha raiva, ela não pode ser minha. Ela tem que ser... Pra minha família poder entender aquela raiva como algo válido, ela tem que ser do borderline, né? Tem que ser autolesiva, tem que ser com gritaria, tem que quebrar coisas. E aí, muitas vezes, a gente não entende quando crianças que, às vezes, a própria expressão da raiva é gritar. Às vezes, a gente fica com muita... E é o suficiente. Isso é uma expressão de raiva. Uma expressão de tristeza é ficar mais quietinho. É permitir que a outra pessoa expresse, vamos dizer, de forma adequada ou apropriada de acordo com a cultura aquele sentimento. E eu acho que isso aí traz pra um outro ponto, que é o terceiro ponto, né? Dos diagnósticos. Então, a gente falou de três... Desses três grupos de diagnóstico do borderline, né? Os sintomas... Sintomas... Vamos colocar... Tô fazendo aspas pra quem está ouvindo. Tem duas aspas aqui no microfone. Os sintomas de relacionamento. Os sintomas de autoimagem, né? Sintoma de relacionamento que não deveria ser sintoma de um transtorno médico, psiquiátrico. É uma questão muito mais relacional, social. Os sintomas da autoimagem, da regulação de humor. Outra... Outra grande aspazinhas aqui. Porque eles têm muito a ver com a... A forma como a pessoa é ensinada, né? A forma como a pessoa é ensinada muda muito disso. E você tem o... Um outro ponto que pra mim ele chama atenção que é que na hora que a pessoa recebeu esse diagnóstico ela para de ter direito a outros diagnósticos. Então, esse critério da instabilidade de humor, esse grupo dá. Tem esse terceiro grupo de sintomas que são impulsividade e transtorno de humor. eles são os mesmos são os mesmos critérios que a gente usa para dar outros diagnósticos. Para dar diagnóstico de bipolaridade, dar diagnóstico de TDAH. Então, TDAH tem uma característica de impulsividade. E raiva? E raiva intensa. Bipolaridade, você tem raiva intensa. Hiperfoco? Hiperfoco, você tem impulsividade. Hiperfoco, você tem TDAH no bipolar. Então, você fica... Você joga a pessoa... Comorbidades. Isso, na hora em que ela ganhou o borderline ali, infelizmente, ela não tem mais direito de ter esses outros diagnósticos que a gente consegue tratar. Então, diagnósticos tratáveis. E aí, você pega o povo que escreve de bipolaridade, eles descartam o borderline como algo válido, como algo que tem relevância. O povo do TDAH acha que todo borderline tem TDAH porque ele é impulsivo e tudo mais. Então, você passa a ter as diferentes correntes conceituais da psiquiatria, da saúde mental dividindo essa pizza que ninguém sabe o que fazer com ela. Porque aí, o povo do borderline, que é estudiante de borderline, também não traz uma solução assim. Ah, quando tem borderline, a gente faz isso, né? Você tem as intervenções de terapia, da análise do comportamento, da dialética, que ajudam muito, mas isso não vem da psiquiatria, que é quem está balizando toda essa conversa. E aí, eu tenho que trazer até o nosso patrocinador. se puder colocar, por favor, aqui a imagenzinha do nosso patrocinador, porque a gente está falando de diagnóstico diferencial. Esse que é o negócio, o diagnóstico diferencial. E aí, que tem essa solução, essa solução que, para mim, é muito brilhante, que é da Cuidare. Cuidare é um aplicativo em que você consegue guardar as suas informações de saúde. Então, dentro dessa conversa de bipolar, borderline, TDAH, o que vai diferenciar é o seu histórico de saúde. E aí, com o aplicativo da Cuidare, você guarda tudo, armazena, armazena seus exames, sua história, seus remédios, você já tomou tudo, guarda, bonitinho, quando chega no médico, mostra num QR Code, pá, o médico, o profissional, o psicólogo, pode pegar super rápido. Então, o aplicativo da Cuidare, ele tenta sanar essa situação, que é a dificuldade de dar um bom diagnóstico. É. Sempre grande. Beleza? E aí, então, baixa o aplicativo da Cuidare, quem não tem. E aí, eu quero trazer um outro diagnóstico também, Ana, dentro dessa conversa, né? Bipolaridade, TDAH, borderline, é a Santíssima Trindade do Confusão Psiquiátrica. É o grande negócio que ninguém quer se meter. Foi no DSM-4 que eles colocaram o termo comorbidade? Acho que foi, né? É, eu acho que a comorbidade, não, a comorbidade, pelo que eu entendo, começou agora no 5. Eu acho que a primeira vez que ele foi citado, acho que foi no 4. Você tinha, antes, no primeiro 4, porque teve dois 4, teve o 4 reformado, eles organizavam por eixos. É assim que eu me lembro, assim, eu não sei, porque eu não peguei o 4, não vivi o 4 tão intensamente. Eu só li um pouco do histórico, mas eu acho que foi pra juntar a pizza e a pizza fazer sentido. Aí você faz comorbidade. É. Porque você é border, porque a gente vai conversar com a galera, aí sai algo assim, nossa, mas ser bipolar não impede a pessoa de ser border? Eu fico, ok, como você para? Sim, é muito difícil. E quando aparece TDAH, bipolar e border? Dá pra ser as três coisas. Dá. Dá pra ser as três coisas pela comunidade. Pode ser TDAH, bipolar e border. Tem como sim. Inclusive pode ter transtorno de ansiedade generalizado. Pode ter várias coisas. E depressão. É uma listinha, é uma listinha que você pode ir marcando que nem figurinha da copa. Não, tem critérios. Tem alguns critérios pra não ser tão assim, mas pode ficar assim, sim. Aí depende de quem tá usando o instrumento. Exatamente. Porque o DSM, ele não é uma coisa que ganha a vida própria e examina a pessoa. É que nem uma chave de fenda, entendeu? Se eu não sei usar, eu vou enfiar ela no olho. Você tem que conseguir usar ela pra coisa certa, de direito. Você não vai ficar usando ele e aí você atrapalha. Ai, nossa, que livro legal. Você foi muito legal chamando ele de chave de fenda. É uma chave de fenda. É uma chave que a gente não sabe direito o que fazer com ela, às vezes. É, assim, você tem que achar onde que você vai enfiar ela, pra que parafuso que ela serve, tem que ter entretenimento, tem que saber empunhar ela. Senão ela cai no chão, fura seu pé. Pro olho, fura o pé. Fura o outro. Se furar o meu olho, tá bom. Foda eu furar o meu olho. Foda eu furar o meu olho. E aí tem um negócio, mas assim, dentro desse estudo, porque eu tô fazendo esse estudo de entrar nesse espinheiro aí. E aí o que eu percebi que é um grande fator que une essas três conceitos, bipolaridade, TDAH e borderline, é trauma. Exato. Trauma é um negócio impressionante que a psiquiatria não sabe o que fazer com isso. A psiquiatria não sabe tratar. Então todos os... Até as pesquisas de psicodélicos, elas vão sempre pra tentar resolver trauma. E todas as novas terapias vão sempre tentar resolver trauma, porque a gente não consegue resolver bem estresse pós-traumático e tudo mais. E aí eu vi um estudo que nunca tinha... É o tipo da coisa que não é apresentado pra gente desse jeito, né? A gente tem que meio que sair caçando, né? Mas foi um estudo do King's College de Londres que mostrou as semelhanças funcionais, algumas semelhanças genéticas, hormonais, entre quem tem transtorno borderline, diagnóstico de borderline, e transtorno de estresse pós-traumático. E aí, possivelmente, a ideia é que se você sofre grandes traumas e estresse na infância, você vira borderline. Na vida adulta. Você fica com esses comportamentos, com essas situações dissociativas, de impulsividade, de tentativa de suicídio, que a gente considera, a gente coloca dentro desse conceito, desse barco de borderline. E se você estiver na vida adulta, vai ser menos intenso o nível de ação do trauma sobre o seu cérebro, e aí você vai ter só um estresse pós-traumático. Mas parece que eles são muito parecidos, eles conversam muito bem. E aí tem até o estresse pós-traumático complexo, que ele é basicamente um borderline. Um borderline desenvolvido na vida adulta. Então, eu achei isso muito impactante. Seria, então, um borderline uma galera traumatizada? É o que a gente vem questionando, né? É, eu não consigo, eu não encontrei até agora uma definição melhor para o que é o borderline, sabe? Tem uma historinha que eu conto, que eu estou tentando explicar isso para as pessoas, porque ninguém me explicou, não tem essa explicação dos lugares, eu não acho isso desse jeito, sabe? Mas a ideia, tipo, depois que eu fui caindo essas fichas, que as pessoas caíram assim, eu ficava meia hora parado em casa. Ou conversando, a gente começa lá. A gente começa assim, cara, você já falou isso? Você já parou para pensar nas histórias? Você já, já? Mas você falou com alguém? Onde que está escrito? Não. Quem escreve isso? Mas é porque assim, você imagina eu chegar, eu chegar dentro de um pronto-socorro, estou dentro do pronto-socorro e aí eu vou lá na área de queimados do pronto-socorro, a área de queimados está lá e eu vejo um monte de gente cheio de cicatriz assim, com as cicatrizes e tal. Eu falo assim, olha só, esse pessoal tem cicatriz. Eu vou descrever elas, fazer um critério de cicatriz, um padrão difuso de fibrose na pele, uma fragilidade da pele que não consegue dobrar direito o cotovelo e tal. Olha só, eu vou chamar isso aqui de síndrome da pele cicatrizada. Esse é um transtorno, o transtorno da síndrome da pele cicatrizada. Vou criar isso aqui, vou ganhar um prêmio, vou sugerir uns tratamentos, mas não vão funcionar muito bem. E aí trata com hidratante a pele cicatrizada, você vai se disfarçando, você vai fazendo o quê? E aí de repente você para, chacoalha essa pessoa e fala, cara, isso aqui é um sobrevivente de queimadura. É uma pessoa que sobreviveu à queimadura. Muda a perspectiva, total. Quem queimou? Por que que queimou? Como assim queimou? Queimou não era pra ter queimado. Então todo borderline é esse sobrevivente de trauma que está expondo pra gente nesses comportamentos que a gente chama de sintomas as cicatrizes. É uma pessoa que é cheia de cicatrizes, cicatrizes de vida, cicatrizes da infância e isso vai aparecer. Você não tem como esconder a sua cicatriz. Elas estão lá, elas são verdadeiras, elas são reais e elas serão mostradas. Mas muda muito o enfoque, né? Muda total a perspectiva, porque a partir do momento em que eu digo tal pessoa é sobrevivente de um trauma, as pessoas vão levar a sério. Vão ter empatia. Vão ter empatia. Posso importar por ela. Eu me lembro uma vez que eu ouvi de uma profissional dizendo então fulana borderizou, aquilo me deu na alma. Porque eu ouvia o tamanho da invalidação que foi aquilo. E foi pra mim, né? Foi diretamente pra mim. A pessoa não ouviu isso, ainda bem. Mas mudou total a perspectiva. Porque se eu digo pra alguém com o diagnóstico de a primeira coisa que eu faço quando eu chego quando alguém chega pra mim e fala eu sou borderline eu falei ok, vamos desconstruir isso que a coisa não é bem assim. Tudo que você aprendeu e leu porque eu sei que leu no Google não teve como a gente vai repensar porque não dá. E a gente vai e mostra ok, olha o tanto de coisas que você passou faz sentido isso que você faz o que você sente a forma como você age. Tem contexto. Não é do nada. Não veio do nada. Não veio veio de um comportamento fisiológico de um corpo humano que responde aos condicionantes que ele recebe. Exato. Você só reagiu como todo ser humano que fosse colocado nessa mesma situação reagiria. Algumas pessoas podem ter uma facilidade maior por terem alguns traços de temperamento de impulsividade alguma coisa assim mas não aconteceria de forma alguma nesse nível de causar um sofrimento de virar um transtorno. O transtorno então ele passa a ser algo o transtorno borderline passa a ser visto como uma coisa que foi criada que aconteceu por causa de uma sucessão de eventos na vida e uma sucessão de condicionantes de criação de ensinamento que pode ser superada mudada é maleável se você está vivo se você está vivo seu cérebro é maleável você é maleável você tem uma personalidade que pode ser recondicionada você não está presa a isso essa que é a história e pegando os critérios lá do DSM nos três grandes grupos que você colocou a pessoa vai ter que repensar e vai ter que mudar provavelmente o padrão dela de relacionamento e às vezes isso significa mudar as relações mudar as pessoas que fazem parte daquilo porque apesar do trauma muitas vezes ter vindo na infância ou até na idade adulta aquela pessoa ela se comporta daquele jeito porque existe um ambiente que reforça aquilo aquilo não acontece de graça se o sintoma é de relacionamento você pode ter que mudar quem você se relaciona para tratar o sintoma da sua doença troquei de namorado melhorou meu sintoma diminuiu isso troquei aquela amiga que não é tão legal que fala umas coisas meio erradas para mim dá mais trabalho que de pirona mas resolve muitos problemas resolve já vi acontecer algumas vezes sou a testemunha do aí desbordeliza eu pensei isso aí desbordeliza já desbordelizei algumas pessoas pois é porque aí entra nesse ponto de que às vezes eu faço postais sobre borderline eu sou muito categórico nesse sentido não é uma doença não é uma doença mas as pessoas mas tem cura me falaram que não tem cura me falaram que você sempre é assim e aí você pode por exemplo se questionar que o motivo que não está melhorando que o motivo que você não consegue se recondicionar é porque você não está com uma terapia adequada primeira hipótese bem provável bem possível bem a regra você não está com uma terapia adequada que está reconhecendo isso que está te entendendo às vezes a terapia está se baseando te culpabilizando e reforçando o seu diagnóstico eterno naquela profecia autocumprida ou você pode ter também realmente TDAH que é uma condição que tem um embasamento neurológico um pouco maior e aí você precisaria de um remédio para TDAH para te ajudar a regular e você não está recebendo porque você já tem o diagnóstico de border e border não vai tomar remédio para TDAH até porque vai deixar ele mais border ainda vai deixar mais border ainda vai ficar mais impulsivo é um estimulante mas na verdade não se a pessoa tiver TDAH ela vai ficar mais organizada e se ela tiver bipolaridade que aí é uma doença realmente incurável ela também não vai receber doses plenas dos estabilizadores de humor vai sempre dose baixa vai sempre mais ou menos vai ter raiva então acaba que a gente realmente criou esse conceito de que não tem cura que é impossível mudar e tudo que a gente faz é para confirmar isso e com isso eu quero trazer para a nossa mensagem aqui para a gente dar um bom fechamento para esse episódio intenso nosso primeiro episódio do Desaplanar fico feliz de estarem aqui espero que tenha pessoas ouvindo isso aqui daqui a uns 3 anos rodando um feed com 300 episódios olha só como começou como era simples 300 para 3 anos é muita coisa né tá tudo bem mas então 300 daqui a uns 10 anos talvez e a gente vai estar num estúdio lá em Dubai fazendo um especial sobre borderline tomando naquele dia que a gente estava em Cuiabá você lembra? não acharia ruim não, a gente pode pensar nisso vamos mentalizar mas aí vamos então fazer uma conclusão com uma mensagem vamos tentar resumir entre nós o que a gente gostaria de passar para a sociedade para os profissionais para os pacientes para a pessoa que está nessa situação convivendo com esse conceito até os familiares mesmo de borderline alguma uma mensagem para eles se desplanificarem para eles saírem desse plano para eles terem um ângulo que foge dos planos realmente sobre esse conceito de borderline eu acho que a pessoa precisa primeiro compreender que ela não é um problema e com tratamento eu não gosto de usar o tratamento o termo tratamento eu prefiro usar um termo acompanhamento porque tratamento remete a a doença mas com um acompanhamento acompanhamento de alguém que realmente compreenda que talvez aquela pessoa supervivente de trauma as coisas vão ser conduzidas de uma outra forma e ela possa melhorar e muito a qualidade de vida dela sou testemunha disso já vi vejo todos os dias no consultório eu acho que é um pouco disso e esse esse transtorno infelizmente ele é um transtorno que ele serve bem algumas pessoas mulher se taxada de louca ou de borderline o sistema fica muito feliz com isso é uma mulher que vai tentar consumir várias coisas para sair desse papel de louca então existe uma coisa bem talvez eu estou sendo um pouco como que fala pensando pensando o que esqueci o nome da estratégia estou achando que o mundo está indo contra você está se sentindo perseguida pelo mundo talvez assim eu esteja com mania de perseguição que talvez seja algo border também mas clássico clássico tinha que ser ela mesmo escorpiana escorpiana e talvez seja isso que de alguma forma o mundo está reforçando que o mundo continue assim mesmo que é interessante para o que o mundo continue que as mulheres continuem achando que elas estão loucas mulher louca consome mulher louca é boa para a nossa sociedade nosso sistema econômico é um tipo de pensamento que a gente não ouve todo dia é um tipo de opinião que a gente não tem acesso todo dia eu gostaria assim de trazer a minha mensagem realmente para os profissionais para os profissionais porque eu passei por esse processo de ser ensinado sobre borderline de uma forma e a gente precisa ter uma visão crítica sobre diagnóstico a gente não pode a gente não pode esquecer que esses conceitos são construídos por nós nós damos a utilidade deles nós usamos eles então eventualmente esse conceito ele facilita um pouco para você fazer uma psicoeducação inicial para você trazer um contexto trazer um nome às vezes tem um ar tem um tem algum tem algum benefício nisso em alguns momentos mas é necessário que você perceba se aquele aquele diagnóstico e dar aquele nome para aquela pessoa está fazendo sentido se aquilo está ajudando seu tratamento vai mais para frente por causa disso talvez vá às vezes ajuda a pessoa a se entender se organizar para depois ela concluir que ela consegue mudar às vezes isso faz sentido às vezes a gente pode usar algumas medidas que não são as ideais como por exemplo colocar o diagnóstico nela ali na hora tem um transtorno borderline para ela entender o suficiente para ela perceber que ela consegue mudar e você também tem que ter uma crítica que se o seu tratamento não está resolvendo você tem que se responsabilizar por talvez rever esse diagnóstico por talvez pegar essa pessoa que você concluiu que era borderline porque você ancorou aquele conceito ali e ficar se questionando compulsivamente será que é borderline? mas pode ser TDAH e se eu aplicar os critérios de TDAH o que vai virar? ah olha só bateu e se eu aplicar o critério de bipolaridade? realmente na família tem bipolaridade então talvez tenha isso também e aí a pessoa é uma sobrevivente de trauma que tem um diagnóstico de uma condição médica de uma doença de bipolaridade de TDAH que é uma outra coisa e aí você passa a se confundir menos com isso a gente precisa limpar clarear o nosso conceito pra gente se confundir menos nas conduções de tratamento trazer um pouco pra gente parar de jogar pro outro porque a gente precisa ter também um pouquinho mais de humildade enquanto profissionais humildade e ouvir o nosso paciente porque como eu sempre falo pra todo cliente ou todo paciente que eu atendo quem sabe dele mesmo é ele eu só sei a técnica e como organizar isso sim a gente precisa escutar e a gente às vezes erra fazendo certo seguindo o livro às vezes a gente erra tem que recalibrar seguir e melhorar a pessoa e aí se vocês quiserem sair dessa visão eu vou encerrar tá Ana desculpa porque é o meu primeiro episódio eu tomei nervoso ai cadê minha minha vinheta da saída tal então vamos tô aqui te dando apoio moral sim obrigado obrigado pela sua participação adorei eu vou querer que você volte aqui você sabe né já tem uma lista de episódios pra vir aqui essa curadoria que eu tô fazendo Ana você sabe que você vai voltar aqui porque eu preciso de pessoas fortes corajosas com opiniões críticas pra poder falar desses temas cabeludos espinhosos dessas joias da coroa da psiquiatria então por favor eu agradeço a sua presença eu que agradeço tá por ter vindo inclusive porque a gente conseguiu tirar dos áudios imensos no whatsapp contar pras pessoas e contar o que a gente tá conversando porque a gente tá utilizando de várias fontes a gente tá tendo uma construção realmente diferente e é muito angustiante quando a gente chega pra conversar com outros profissionais eles não conseguem entender o que a gente tá falando pois é então acho que isso aqui foi uma maneira de começar a levar esse diálogo que eu acho muito bom muito rico e que mudou a minha prática pra outras pessoas então obrigada por ter me convidado aceitei na hora falei e agora já tenho roupa que bom que bom guarde mais roupas seu arroba eu falo seu arroba pras pessoas te encontrarem por aí meu arroba é psicóloga feminista facílimo gente psicóloga feminista por incrível que pareça ela pegou esse arroba né tanta gente podia ter pego que você conseguiu pegar um arroba muito legal olha só que interessante quatro meses depois uma amiga minha que tem um arroba parecida ela tentou esse arroba e aí a gente ficou amiga por causa disso legal alguma coisa já tinha muita coisa em comum mesmo psicóloga feminista a gente trabalha juntas hoje em dia boa e o meu arroba é o arroba o.manoelvicente você colocar no instagram manoelvicente você vai me encontrar tô também no twitter tô nas redes sociais tô no tiktok também tô nos lugares por aí me incomoda me encontra me acha me manda mensagem pode pode falar tá ninguém me incomoda quando manda mensagem pode interagir eu adoro responder tá adoro responder então comentem nos rios eu tento responder todo mundo e vai ser muito legal criar esse diálogo com essa comunidade desaplanada e se vocês quiserem continuar tendo ângulos que fogem dos planos na saúde mental fiquem ligados estejam muitos convidados até o próximo episódio de desaplanar tchau